Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui mostrar pra vocês hoje os meus produtos favoritos do mês de março. Como eu já fiz um vídeo de favoritos do mês de fevereiro, aqueles produtinhos que eu falei no mês de fevereiro e que ainda são meus preferidos, eu não vou estar mostrando novamente, porque não faz sentido. O vídeo ia ficar cada vez mais longo, se eu fosse só adicionando produtos e mostrando todo mês, é a mesma coisa, né? E vocês iam ficar cansados de mim, né? Mas eu vou mostrar pra vocês uns produtos que ou eu não incluí no mês de fevereiro porque ia ficar muito longo ou porque eu não tinha certeza ainda se eram meus favoritos, ou produtos que eu descobri esse mês e que eu adorei. E eu vou mostrar pra vocês o primeiro produto, é brasileiro, é um hidratante pras mãos da Natura, que é o Ecos Maracujá. E eu tô amando demais, não só nesse mês, mas desde que o inverno começou, que eu venho usando. Porque como eu sou professora, pra evitar ficar doente, eu lavo minhas mãos a cada 5, 5 minutos. Isso vai estragando a pele da mão, além do frio e tudo mais, né? Então eu tenho sempre esse aqui dentro da minha bolsa. Como você pode ver, tá bem amassadinho, mas já fazem uns 5 meses que eu venho usando esse hidratante e ainda tá isso tudo. Rende bastante. E eu amo, amo, amo esse hidratante. A consistência dele é bem grossa, sabe? Bem... deixa eu mostrar aqui pra vocês a consistência dele. E o cheiro, meu Deus, que cheiro maravilhoso. Não vai dar pra ver daí, né? Mas tudo bem. Valeu a intenção. O cheiro dele é muito bom. Muito bom. Foi uma amiga minha, a Léo. Obrigada, Léo, pela dica. Eu... ela usava e eu senti o cheirinho e eu comprei quando eu fui no Brasil. Quando eu for de novo, eu vou comprar um estoque dele. Eu adoro... adoro o cheiro dele. E... outra coisa... outro hidratante que não é... na verdade não é hidratante, é creme pros olhos. É esse aqui da Lancome. É... eu não tinha incluído esse ainda, porque eu não tinha certeza se tava realmente fazendo efeito. Eu já usei um todinho. E tô na metade desse segundo aqui. Isso aqui é uma... não é amostra, mas é um brinde que eu recebi quando eu comprei umas coisas da Lancome. É bem carinho, tá? Então não saiu do meu bolso, não. Foi um brinde que eu recebi e eu adorei. Tô adorando. É... realmente, finalmente, depois de ter acabado o primeiro tubinho, eu tô no segundo. Esse daqui não é o full size, não. É um tamanho menor. É um... tem 7 gramas. Eu tô realmente notando uma diferença na minha área dos olhos. E eu tô notando um pouquinho menos de... de linhas de expressões ali. Então, tô gostando bastante desse creminho da Lancome. Um produtinho de maquiagem que eu tô adorando esse mês é a paleta da The Balm. Ela é chamada Shady Lady. E... como eu já mostrei pra vocês no meu... no meu vídeo de comprinhas. Eu tô adorando a pigmentação dela. Tô adorando as cores. Eu adoro o fato dela ser de... de papelão. A embalagem ser de papelão. Eu gosto muito das embalagens de papelão porque eu sou bem desastrada. E... eu derrubo as coisas no chão e elas quebram. E... claro, a sombra pode esfarelar, né? Mas pelo menos a embalagem eu sei que não vai quebrar se cair no chão. E eu acho que ela é boa porque ela é vinha pra levar pra viagem, tá? Eu acho que vai ser uma das... Paletinhas que eu vou levar pro Brasil quando eu for. E eu adoro que o espelho é bem grandão. Adorando essa paleta. Pigmentação maravilhosa. Parece a pigmentação da Urban Decay. Gostando muito, muito mesmo. O outro produtinho que eu tô adorando é esse produto aqui da Lorac. É... ele é tipo um batom líquido de alta fixação. E eu não acreditava muito nesses batons, não. Porque como vocês já estão carecas de saber, meus lábios são secos. Eu não quero nada de alta duração. Porque deixa aquele... aquela sensação horrível de lábios mais secos ainda. E deixa aquele... aquelas coisas rachadas, uma coisa feia. Mas eu... esse aqui tava em promoção. E... eu vou mostrar um vídeo de comprinhas que eu fiz nesse site que tava em promoção. Se eu já postei o vídeo de comprinhas, o link vai estar aqui. E eu comprei então esse... Esse gloss porque ele tava... Não é gloss, tá, gente? É um batom mesmo. É um batom líquido de alta duração. Com o glossinho do outro lado. Então a cor de um lado e o gloss do outro lado. Eu comprei porque tava em promoção. Cinco dólares, né? Ninguém pode reclamar. E... ele era, se eu não me engano, uns 19 dólares. Então uma promoção... uau, né? E... é da Lorac. É uma marca boa que vende na Sephora, cara e tudo mais. Então eu resolvi comprar pra testar. E eu fiquei super triste porque eu não comprei mais de um. Eu ia comprar mais de um. Mas como eu não... não... nunca tinha testado. E geralmente eu evito esses batons de alta fixação. Eu decidi comprar só um. Mas me arrependi bastante porque eu adorei. Esse é o produto favorito dos favoritos. É... eu aplico... E você aplica esse lado aqui. Que é a cor, né? Ele aplica como se fosse um gloss, mas um pouco mais seco. E depois ele vai secando nos seus lábios. A textura não é aquela coisa tão seca que... Que dá agonia, sabe? De vez em quando, quando eu... Se eu uso um batom que é muito... Que resseca muito no lábio. Dá aquela coisa... Ai, eu não vejo a hora de passar um gloss por cima ou tirar. Não dá essa sensação. Eu fiz o teste com ele. Eu apliquei. Disse eu vou ver se esse negócio é bom mesmo. Se fica nos lábios. Não sei quantas horas como dizem que fica. Eu fui jantar. Eu pedi aperitivo. Pediu o prato principal. Tive sobremesa. Tomei vinho. E o batom tava lá. E só um pouquinho assim no meio, sabe? Que diminuiu a intensidade. Mas ainda tava lá. Então eu adorei o resultado. Porque depois de comer, você ainda tem batom nos lábios. É porque o negócio é bom mesmo, né? E eu adorei a cor. Não vejo a hora de entrar de novo em promoção. Pra que eu possa comprar todas as cores. Outro produtinho que eu tô adorando esse mês. É essa amostrinha que eu recebi em uma das minhas caixas. Eu não sei se foi na caixa. Ou se foi uma amostrinha que eu recebi quando eu comprei na Sephora. Mas é do perfume Boyfriend. Eu não sei quem é que faz o perfume. Mas... E eu adorei esse perfume. E o namorado também adorou o perfume. Toda vez ele pergunta, que perfume é esse? E eu falo pra ele, é Boyfriend. Aí ele fica tirando uma na minha cara. Ah, você tem um outro Boyfriend. Então esse aqui é o meu outro Boyfriend. É o meu Boyfriend substituto. E já tá acabando aqui, ó. A minha amostrinha tá já no finalzinho. E eu vou comprar o perfume full size mesmo. Porque eu tô adorando esse perfume. É muito gostoso. E não me deu dor de cabeça. Uhul! Vocês sabem, né? Perfume comigo. É uma guerra. Mas a última coisa que eu vou mostrar pra vocês que é o meu favorito do mês. Eu tenho ficado viciada. Eu não sei se vocês sabem ainda, mas tem esse filme saindo. Eu acho que já saiu no Brasil. Não sei. Aqui já saiu. Que é Hunger Games. E... Se eu não me engano, no Brasil é chamado Jogos Vorazes. E eu ouvi muita gente falando que o livro é ótimo. Que tinha fila de gente de madrugada pra assistir o filme. Sabe? Aqui o pessoal faz isso quando eles são fanáticos por alguma coisa. E eu tenho o aplicativo do Kindle no meu celular. E eu leio os livros aqui. E eu fiz o download do Hunger Games. E eu tô apaixonada. A história é ótima. Não consigo parar de ler. Vou dormir de uma hora da manhã. Mesmo tendo que trabalhar no outro dia de manhã. Porque não consigo parar de ler. A história é bem legal. Eu tô, tipo, na metade do livro. Não vejo a hora de terminar pra ir assistir o filme. Então, gente. É isso. São os meus favoritos do mês de março. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar um comentário pra mim. Pode ser uma pergunta. Pode dizer que eu tô feia. Pode dizer que eu tô bonita. Pode dizer que eu tô cheirosa. Ninguém tá sabendo se eu tô cheirosa mesmo ou não. Eu tô muito lésbora hoje. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!